Campo Alegre de Lourdes, Guarigas do Piauí, Jurema do Piauí, Anísio de Abreu, São Braz, Campo Alegre de Lourdes, Confim, Vazia Branca, sintam-se todos abraçados pelo prefeito Gilson Filho, pela primeira-dama Rafaela e por todos nós aqui da cidade de Caracol. E agora sim, galera, agora chegou aquele momento da gente passar aquela energia positiva para o Mano Walter, que está lá no camarim, mas já está vindo para cá. Vamos nessa? Quem quer curtir Mano Walter? Olha galera, avisar também que depois do show de Mano Walter, ainda tem mais uma atração Guilherme Ferre, para você curtir e dançar até o dia amanhecer. Agora sim, agradecer a presença do deputado estadual Wilson Brandão. Agradecer a presença do deputado Henrique Pires. Na verdade, Wilson Brandão não pôde vir, mas deixou um abraço para todos vocês. Então vamos nessa, galera, em nome da Prefeitura Municipal de Caracol, prefeito Gilson Filho, primeira-dama Rafaela. Vamos dançar, galera, vamos curtir um dos megalhe shows de forró do Brasil. Com vocês, a partir de agora, Mano Walter! Mato do Mato, menino do Mato, humilde e feliz, infância raiz daquele de fato. Vem aí, Mano, a monta da cadeira! O menino cresceu, o artista venceu, venceu o matuto, venceu o vaqueiro, venceu o prazer do Brasil inteiro. Sobe o show, no Mano Walter! A estrela que tem que brilhar! Mato do Mato, menino do Mato, humilde e feliz, infância raiz daquele de fato. Mato do Mato, humilde e feliz, infância raiz daquele de fato. Mato do Mato, humilde e feliz, infância raiz daquele de fato. É que você morou O estado sempre é o dovinhado Eu vi nada Não deixe nada Paga, não deixa tempo Não deixe nada Não deixe nada Deixa que será que eu me morro Eu me guardo Não deixe nada Paga, não deixa tempo Não deixe nada Não deixe nada Não deixe nada Olha o seu cabelo Opa, seu porro Ela me fez Contra o carro Logo eu me amava O meu caravo Opa, seu porro Opa, seu porro Opa, seu porro Opa, seu porro É mais forte Opa, seu porro Mas que deve É que a vida é sério Opa, seu porro Ainda não é que Não deixe nada Opa, seu porro Opa, seu porro Opa, seu porro Deixa que ser Não deixe nada 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 Opa, seu porro Opa, seu porro Não deixe nada Não deixe nada Não tem amor Que vá Tem que soltar Ela me fez Comprar o carro Logo eu me amava O meu caravo Tem que vá 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 Opa, seu porro 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 Não beijo na mulher aí, não beijo aí na mulher, beijo, não beijo. Não beijo na mulher, beijo, não beijo, não beijo, não beijo. Não beijo na mulher, beijo, não beijo, não beijo. Não beijo na mulher, beijo, não beijo. Não beijo na mulher, beijo, não beijo, não beijo. Não beijo na mulher, 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 beijo, não beijo. São três coisas da vida que não deixam de fazer Uma corrida vaguejada na sua porra E tem três coisas da vida que não deixam de fazer Uma corrida vaguejada na sua porra E não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau.